Música A pita José Mendonça da Silva Junior Tá em jogo Pasco e Pobli Acabou sendo desarmado, Michel Douglas Fez o domínio, fez a abertura pelo lado esquerdo Boa Vista já chega com 3 jogadores na área, o toque de cabeça pra fora Ficando mais a frente, fez o passe pelo meio, olha a chegada do Vasco Aí o toque por cobertura, deu um tapinha espetacular no Aririan A área do Boa Vista Toda atenção na marcação ali do Boa Vista Daí o Zeca faz a cobrança, o levantamento, a bola mais aberta, buscando o Léo Mato Passou o Sarrafiore, a bola é pra ele, boa enfiada de bola Cano vai chegando pelo meio também O Gabriel Peck, olha o Cano de cabeça, mergulhou A direção do goleiro, ela foi em cima dele, ele fez a defesa Olha o Boa Vista, bola arrumada, vem a finalização, Vanderlei Bola é pra ele, condição é legal Dentro do cruzamento, a bola na área, Michel Douglas Ação e salva de anuário Zeca na cobrança, vem o levantamento, vai sair o Aririan, de soco tirou, Gabriel Peck de cabeça, bola vai pra fora O José Mendoza, ele tem o cartão, tem o amarelo e já tem o vermelho Olha o levantamento na área, o toque de cabeça no centro Peck, toca no fundo Olha o Sarrafiore, o cruzamento vem por baixo, vem por baixo, essa bola sobrou pra fora Gabriel Peck teve a chance Galarza e Michel foram as opções do Marcelo Cabo, né? No lugar aí do Andrei e também do Romulo Olha o Léo Jabá, de frente, pé direito Léo Jabá, se movimenta, viu bem, Gabriel Peck, tentou o cruzamento A bola na entrada da área, Rihanna tirou O que tira a mobilidade é essa velocidade que ele quer Jefferson Renan, que bola, que bola, chega o Boa Vista, olha a chance, Vanderlei Marquinhos vai fechando na área, chega o Boa Vista A bola colocada na entrada da área, Marion dominou, bateu, pé esquerdo Sai da marcação do Jefferson Renan, abriu o ângulo, pode bater pé Direito, a defesa do Cláudio E o VAR na Copa do Brasil começa só numa outra fase Olha a bola na segunda, a trave É Vasco É Germagano Já vai um pouco mais atrás, ele arrisca, carimba ali o Gustavo, geladeira Vai em um chute colocado, a bola passa perto